Música Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei como pluma nos arei, sentirei como nuvens a voar, sentirei Sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Deus abençoe. Música Vamos inclinar nossas frontes, fechar os nossos olhos. Música Esses dias eu estava ouvindo o profeta, e ele disse que quando nós nos aproximamos a Deus em oração, é para nós colocarmos todo o nosso ser, a nossa mente, nele, em Jesus Cristo. Música e crermos e enxergarmos Ele em pé diante de nós, nos ouvindo enquanto oramos. Faça isso nesse momento, coloque todo o teu ser, toda a tua mente, todo o teu coração em Jesus Cristo. Ele está em pé diante da tua frente, te ouvindo. Senhor Jesus, Tu és muito importante para nós. Tu és a nossa vida. Tu és a coisa mais preciosa que aconteceu conosco. Nós queremos te dizer que nós te amamos muito e que nós lamentamos, nós sentimos muito porque não conseguimos ser para Ti, nem um pedacinho daquilo que o Senhor é para nós. Não conseguimos pagar, não conseguimos compensar, mas aquilo que nós somos, nós entregamos diante de Ti, Senhor. Se o Senhor puder receber e fazer alguma coisa por nós, conosco, nós estamos aqui, Pai. Perdoe os nossos pecados para que o nosso culto seja aceito de uma maneira perfeita diante de Ti, que as nossas orações e adoração não encontrem impedimento perdoe os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos a não cometê-los novamente, purifica o nosso coração, purifica os nossos pensamentos e nesse momento quando nos aproximamos da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor envie os Teus anjos para que eles se posicionem ao nosso redor, ao redor dos Teus filhos, que essa igreja seja tomada pela Tua glória e que não haja espaço para Satanás, para nenhum demônio, nenhuma doença, nenhuma opressão, mas que a Tua Palavra corte e fira o adversário. em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor abençoe-nos. Amém, Senhor. Bom dia a todos vocês. É um prazer para nós estarmos aqui juntamente com vocês, o irmão Neri, a família. Quando nós nos aproximamos assim de Deus, irmãos, lembra que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse e Ele disse que se tivesse só dois, Ele já estaria no meio? Nós nos reunimos em muito mais do que isso aqui. Então, Ele está aqui. Talvez alguns possam sentir a sua presença já de uma maneira doce, suave e talvez alguns não a sintam ainda. Isso depende do teu nível espiritual, do teu nível de relacionamento com Ele. Se você não está sentindo, você pede para Ele chegar mais perto. Aí Ele se aproxima, chega mais perto. Às vezes, Ele não se aproxima porque é nós mesmos que colocamos Ele à distância. Deixamos Ele meio para trás, assim. Mas se você abrir, você pedir, Ele se aproxima e Ele vem. Amém? Gostaria de convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. E depois, em Salmos 103, versículo 4. Desculpa, 13 e 14, se eu não me engano. em Gênesis. Vamos lá. Então o Senhor disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Salmos 103, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. pois ele conhece pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Senhor Deus, abençoe a tua palavra e que ela penetre o coração dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu vou estar falando hoje um pouquinho a respeito de um tema que já estive falando em alguns lugares, em Chapecó. eu não sabia exatamente o que eu iria estar falando com os irmãos hoje. Aí eu pedi que Deus me ajudasse e isso ficou no meu coração. Então, eu estou seguindo aquilo que eu senti no coração de estar falando com vocês. Eu daria um título a esse tema é A Mordida da Serpente. Quando nós olhamos ali, Deus chamou Adão, chamou Eva e a serpente. Ele chamou e o profeta ele diz que aquele foi o primeiro tribunal de juízo que houve sobre a terra. Aonde Deus chamou seus dois filhos Adão e Eva que haviam pecado e chamou a serpente que havia sido a causadora que introduziu o pecado. Mas a serpente ela não fez aquilo sozinha. A serpente ela era um animal ereto e o irmão e o irmão Brana disse que ela tinha lugar inclusive para uma alma. Em uma outra mensagem o profeta disse que ela quase teve uma alma. Ela tinha capacidade de falar e de raciocinar. E ela deu lugar à antiga serpente Satanás Lúcifer o arqui inimigo de Deus. E o que qual era o propósito daquele espírito que possuiu aquela serpente? era introduzir o pecado a incredulidade na palavra de Deus e quando você não crê na palavra de Deus você faz qualquer coisa contra a palavra de Deus introduzir a incredulidade nos filhos de Deus e ele teve sucesso lembra nós estamos falando de um animal a serpente e um espírito a antiga serpente Satanás e quando nós vemos aqui Deus chegando para os seus filhos e para aquele animal nós lemos naqueles versículos ali em Gênesis Deus ele não profere juízo contra os seus filhos mas ele profere castigo punição ele pergunta ele dialoga com Eva ele dialoga com Adão mas quando chega na serpente ele não tem conversa com a serpente Deus conversa ele se interessa é pelos seus filhos havia um rei aqui sobre a terra um dominador que ele tinha colocado e esse dominador era Adão e Adão havia caído ele veio conversar com Adão e quando chegou na serpente ele proferiu juízo e ele proferiu juízo contra o animal e contra o espírito aquele ser demoníaco Satanás Lúcifer e ele chegou e disse para o animal você não vai mais andar ereto a partir de hoje você vai rastejar e em seguida ele proferiu um outro juízo mas dentro desse juízo que ele proferiu aí foi contra Satanás estava embutido incutido um direito e pó comerás porque serpente não come pó serpente não come terra então ele proferiu um juízo contra o animal e contra o espírito mas de qual pó que ele estava falando como nós lemos em salmos no 103 versículo 14 ele conhece a nossa estrutura ele se compadece de nós daqueles que o temem porque porque ele conhece a nossa estrutura e ele lembra-se que nós somos pó e que um dia por causa do pecado ele deu esse pó como dieta para Satanás ele deu esse corpo essa natureza humana isso aí é teu você introduziu o pecado nisso isso aí é teu e o pó será a comida de todos os dias logo a seguir você pode observar que Deus coloca uma inimizade entre a mulher e aquele espírito não entre a serpente o animal se você chegar para uma serpente venenosa uma serpente peçonhenta ela não vai te atacar porque você é mulher ou não te atacar porque você é homem ela vai te atacar ele colocou inimizade entre você a mulher e a serpente Satanás o que que é o que que foi isso Deus ordenou um ódio mortal um ódio maior de Satanás contra a mulher e você pode tomar todas as armas que o diabo ele tem preparado contra os filhos de Deus existem muito mais armas apontadas contra vocês irmãs do que contra os irmãos é muito mais difícil hoje criar quem menino ou menina ah os meninos são arteiros as meninas são dóceis elas são carinhosas principalmente com os pais mas quando chega numa determinada idade eu falo como pai e você como pai mãe de quem é que você mais tem teme que o mal suceda é pra elas por quê porque elas estão expostas e Deus pronunciou esse ódio e o profeta ele vem nas mensagens e ele diz que você mulher você irmã é o indicador da moral de uma igreja de uma cidade de um país e que quando você quiser ver como é que está o índice da moralidade daquele país daquela igreja daquela cidade daquela família observa como se comportam as mulheres observe a intensidade do ataque de satanás contra as mulheres satanás ele não conhece o futuro mas ele é como se fosse um grande computador registrador ele registra tudo e ele foi lançado dos céus porque ele já sofreu uma derrota lá ele se levantou em guerra contra Deus e perdeu e o profeta diz que ele foi lançado a essa dimensão como um inimigo de Deus e a batalha que começou no céu caiu aqui na terra sobre os ombros de Eva e Adão mas porque que satanás perdendo a guerra lá ele se voltou contra os seres humanos imagina um homem que chega na tua casa pra assaltar tua casa pra violar tua casa mas aquele homem ele é rechaçado ele é expulso você põe ele pra correr e ele sai dali com ódio mortal de você e quando ele sai na rua ele dobra a esquina ele encontra o teu filhinho a tua filhinho se ele bater naquele teu filho se ele espancar dói mais do que estivesse batido em você foi isso que satanás fez ele perdeu a guerra nos céus e ele encontrou os filhos de Deus em um tabernáculo de carne frágil e ele encontrou uma brecha através de Eva e ele introduziu o pecado nos filhos de Deus foi isso que aconteceu ali ele não pôde com o pai aí ele veio contra os filhos e ele não conhece o futuro então ele não sabe quem hoje que está nascendo talvez agora muitas crianças nascendo satanás não sabe quem é filho de Deus e quem não é mas ele usa e abusa daquele direito que ele recebeu você tem o direito de comer o pó da humanidade de morder a carne de morder o espírito aí o que que ele faz ele busca de todas as maneiras marcar morder e lançar o veneno dele dentro dos seres humanos ele não sabe quem é filho de Deus e quem não é você também não sabia eu também não sabia porque porque quando o ser humano ele nasce o profeta ele diz que aos filhos de Deus eles são assoprados diretamente da boca de Deus como um atributo de Deus e quando aquele bebezinho nasce junto com o fôlego de vida vem um pequeno depósito uma pequena semente de vida eterna o diabo ele não vê aquela semente em que bebê que ela está mas Deus sabe quem são Deus conhece quem são então cada um que nasce a primeira mordida é a primeira certeza e a maior e única certeza que nós como seres humanos temos aqui qual é a única certeza para os que estão vivos de que um dia já nascemos condenados já nascem pecadores já vem ao mundo falando mentiras já vem ao mundo praticando iniquidade quem é que te ensinou a mentir meu pai e minha mãe não chegaram em uma determinada idade e nem tinha essa matéria na escola agora é a disciplina sobre como mentir não é automático em nós eu aprendi sem ninguém me ensinar que se eu jogasse a culpa no meu irmãozinho menor ele não apanhava e nem eu quem que me ensinou aquilo está na nossa natureza está na sua natureza nós já nascemos mordidos nós já nascemos marcados por isso aí você observa o que que é o diabo usando e abusando do direito que ele tem ele tem esse direito e nós irmãos Deus nos criou com dez sentidos cinco sentidos no nosso corpo e cinco sentidos no nosso espírito esses dez sentidos vocês pensam o seguinte é como se você fosse uma casa que tivesse cinco portas do lado de fora e cinco portas internas e essas cinco portas internas leva para a alma e a alma tem só um sentido ou é a fé ou é a dúvida mas nas portas externas nos sentidos externos nós temos olha só a audição a visão o tato o paladar e o olfato é através dessas cinco portas externas que satanás tenta penetrar em você ele tenta fazer caminho fazer um triero dentro de você e as portas internas nós temos a memória o nosso banco de dados a nossa imaginação nós temos os afetos as nossas emoções nós temos a razão o raciocínio e nós temos a consciência que o profeta diz que é a última trincheira do espírito humano que ainda é um resquício que sobrou no espírito humano porque pela consciência todos sabem o que é certo e o que é errado e esses cinco sentidos do espírito eles formam aquilo que nós chamamos de mente muitas vezes nós falamos da nossa mente e apontamos a cabeça mas o profeta diz que nós pensamos com o coração não com esse órgão que bombeia sangue mas com o espírito a tua pessoa que está ali dentro eu e você até hoje nunca nos vimos sabia aquela pessoa que você olha no espelho e é refletida ali não é você aquele é só o robozinho de carne dentro do qual Deus colocou você para você viver é o teu corpo aqui aí você observa meus irmãos o que que existe existe uma invasão uma tentativa de invasão como que satanás ele nos morde ele tenta penetrar através dessas portas e quando você é recebe a palavra de Deus a água da palavra de Deus vivificada pelo espírito santo ela bate no teu coração e aquele depósito de fé de vida eterna que estava dentro de você quando você nasceu foi colocado por Deus aquilo dali salta desperta acorda é como aquela história da águiazinha e da águia mãe ela reconhece a linguagem aí então você se manifesta filho de Deus filha de Deus aí o diabo vira pra você fala assim esse aí é um inimigo esse aí é filho daquele lá e todas as armas dele se ele tinha um demoniozinho daqueles bem fraquinho pra te incomodar no momento em que você aceita Jesus recebe o batismo em nome do Senhor Jesus ele troca ele pega um tenente coronel dos demônios fala assim eu quero um especialista porque quantos de nós assim que tomamos uma posição por Cristo a batalha ficou mais dura enquanto parecia que você estava no mundo você tinha problemas mas quando aquela semente de vida eterna despertou parece que a batalha aumentou parece que as coisas pioraram ao redor é porque você se identificou com outro exército você se identificou com outro rei e esse mundo é do maligno e ele aponta as armas dele contra você contra mim contra tua família contra minha família contra aquelas pessoas ele se ele não acerta você ele atinge o mais próximo e qual é o objetivo dele? morder você marcar você e ele começa cedo ele não espera você se manifestar para ele começar a marcar você lembra ele não sabe quem é quem algumas pessoas ele começa a marcar lá no ventre na formação às vezes um pouquinho ainda na questão dos sentidos talvez você pense mas como que satanás ele poderia utilizar o sentido do olfato por exemplo para ele entrar e fazer uma roça na minha vida como? olha só vou dar um exemplo há cinco anos há dez anos há quinze anos você não estava aqui servindo a Deus talvez nem casado você fosse você estava no mundo e ali no mundo você teve uma namorada teve um namorado e aquele namorado ou namorada usava um determinado perfume e vocês tiveram um relacionamento errado aquilo já era satanás te marcando com o pecado ele não perde oportunidade de marcar a pessoa mas você foi salvo veio para a igreja como nós ouvimos hoje do rapaz aqui iniciou o namoro com uma moça se casou está servindo a Deus há dez quinze vinte trinta anos mas o nosso cérebro o nosso inconsciente o nosso subconsciente ele registra tudo tudo se você tivesse possibilidade de acessar a tua memória você ouviria as conversas do papai e da mamãe quando você estava indo no ventre da sua mãe porque o nosso subconsciente registra tudo assim como o diabo registra tudo aí o que que acontece olha só você está caminhando cristão cristã feliz na rua talvez até assobiando o hino e de repente passa perto de você uma pessoa e quando aquela pessoa passa o teu olfato detecta é o mesmo perfume que a josefina usava é o mesmo perfume que o joãozinho usava na hora o diabo você sabe daquilo o diabo também sabe naquele momento você detectou por quê porque entrou pela porta do olfato e foi lá no banco de dados e resgatou aquela memória assim que aquela memória é resgatada o diabo ele se espreme para a próxima porta a imaginação aí você está cantando ali subiando o hino até para de assobiar lembrando daquele perfume aí você lembra aí você pergunta assim como é que será que ela está aí ele vai para a próxima porta dos afetos e lembra de todo o afeto envolvido naquele relacionamento aí você fica pensando naquilo fica imaginando volta para casa está ali pensativo lembra do perfume aí vem o diabo ele assopra um pensamento ali e fala assim dá uma olhada no facebook para ver se ela tem perfil para ver se ele tem um perfil aí a pessoa vai lá no facebook josefina da silva de jesus bate lá e não é que ela tem um perfil dez anos depois quinze anos depois vinte anos depois o diabo ele está aproveitando todas as mordidas que ele deu e ele está ali ó tum 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 entra no privado e manda um oi para ela entra ali na mensagem privada e manda um oi para ele aí de repente aquele irmão dá uma olhadinha para ver se a esposa não está por perto ninguém ali a irmã entra no privado e coloca lá oi passa umas horas uns dias ela responde oi como você está você é um cristão ela não é aí começa uma conversa secreta não faz nenhum mal vocês dois se assentarem e tomarem um café um dia desses e quantas vezes já não aconteceu aquele crente aquela crente quando se vê está na cama de um motel por quê? porque o diabo aproveitou todas as mordidas ele aproveitou tudo que ele lançou tudo que ele foi deixando na vida da pessoa aquilo te tira do céu você se arrepende você volta confessa não tira o sangue está aqui mas com aquilo que aconteceu ele lança uma mordida terrível com a tua vida você chega na igreja você está sempre de cabeça abaixo por quê? por causa da vergonha e ele está sempre ali você é indigno você é um baita de um crápula de uma sem vergonha o que ele está fazendo aproveitando aquela mordida aí ele aproveita aquilo e esfacela a família o que está acontecendo os filhos estão sendo mordidos qual é a culpa dos filhos? nenhuma mas aí a família é mordida ele pega um pega o outro entra o trauma entra o complexo entra a parte emocional o que que é isso irmãos? é o inimigo de Deus batendo nos filhos mordendo os filhos mas lembra Deus ele se compadece daqueles que o temem e ele se lembra que um dia eu e você por causa do pecado de Adão e Eva fomos dados como comida para o diabo e ele começa cedo irmãos a ciência hoje ela confirma que uma pessoa que não teve a sua gestação esperada desejada ela desenvolve uma personalidade traumática diferente daquele que era desejado e querido a mordidinha já começa lá na formação aí de repente nasce a criança mas ela nasce num lar todo cheio de problemas o pai às vezes é alcoólatra a mãe às vezes é alcoólatra drogados quantas mães dão luz a filhos e elas mesmas são drogadas crack droga prostituição olhe para aquele inocente ele tem uma alma ele já nasceu embaixo daquela serpente aí você olha para aquilo e muitas vezes irmãos aquela criança ela nasce num lar cristão mas sabe o que que o profeta ele disse para nós com relação aos nossos bebês olha como Deus ele é detalhista e ele se importa com as coisas o profeta chegou a parar um sermão dele e disse assim mães não permita que os seus filhos fiquem no berço chorando muito tempo o que que isso tem a ver profeta ele fala assim aquilo produzirá nele um temperamento forte e quando ele ou ela for mais velho aquilo será um obstáculo para eles servirem a Deus aí quantos de nós aqui olhamos para nós hoje você tem um temperamento forte aquele temperamento muitas vezes te faz falar o que você não quer te faz agir de uma maneira que você não quer onde é que você foi mordido muitas vezes foi no berço aí aquela criança ela vai crescendo e alguns por serem negros outros por serem muito brancos outros por serem pobres começam a ser humilhados começam a ser ridicularizados começam a passar por situações de complexo e de trauma e aquilo dali sabe o que que é é o diabo marcando a personalidade daquela pessoa ele não sabe se aquela criança é filho de Deus ou não e você sabe porque que o profeta disse que filhos de crente principalmente filhos de pastor e filhos de diácono são os piores e eu sou filho de pastor porque aquele dali irmãos aquele que nasce lá na favela lá num antro de prostituição o diabo ele não sabe se é filho ou não mas quando nasce o teu filho a tua filha ele nasceu já numa fortaleza de Deus o diabo olha pra aquele bebê e fala assim esse daí vai ouvir a palavra esse aí vai ir na igreja ele já escala os piores demônios ele já prepara as piores situações por quê? porque aquele ali é um filho de crente é um filho de um cristão e a propensão da linhagem divina vir através dele é muito maior aí você observa o que acontece muitas vezes são os piores são os mais bagunceiros são os mais rebeldes é por que isso? é porque você nasceu o teu lar o diabo considera o teu lar cristão pra ele é uma fortaleza onde ele não tem acesso e você vai ser criado de acordo com o ensinamento da palavra de acordo com o ensinamento da mensagem e aquilo que é plantado no coração do pequeno da palavra de Deus não sai mais dali e o diabo ele investe com tudo por quê? lembra ele é inimigo do nosso pai ele é inimigo de Deus ele é teu inimigo automaticamente só que com Deus ele não nem na cruz ele ganhou quando ele pensou que ele ganhou ele perdeu com Deus ele não tem chance então ele investe contra nós que somos frágeis que somos fracos aí aquela criança vai crescendo e às vezes eu e você fomos criados com brutalidade apanhamos recebemos todo tipo de ameaça dos nossos pais recebemos todo tipo de palavrões daquelas pessoas que nós mais amamos na nossa vida e você irmão irmã que tem filhos saiba que a tua palavra pra eles tem um peso maior do que a palavra de qualquer pessoa aí fora eles são os teus pequenos pra eles você é o herói você é a heroína eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar música teclado quando meu pai ou a minha mãe chegava pra mim e me elogiava eu me sentia o cara podia todo mundo me elogiar eu gostava mas quando ele falava quando ela falava eu me sentia oh eu me sentia mas esse mesmo peso positivo que tem o teu elogio o teu incentivo o teu encorajamento o diabo muitas vezes usa a tua boca pra marcar os teus filhos usa a tua raiva a tua ira no momento de raiva a tua intemperança pra marcar os teus pequenos e conversando com uma irmã com problemas em família eu perguntei pra ela assim irmã se viesse um bandido com uma arma em punho e mirasse no teu bebê e atirasse contra ele você teria sentimento suficiente pra colocar o teu corpo entre a bala e o corpo do teu filho aquela irmã falou assim claro irmão aí eu virei e falei assim então por que irmã que você empresta a tua boca pra o diabo usar como uma metralhadora contra a psicológica o psiquê e o emocional dos teus filhos você colocaria o teu corpo entre você e uma bala mas você vira pra tua filha e fala sua boba sua estúpida sua idiota você nunca vai prestar pra nada você não serve pra nada quantos de nós adultos já ouvimos isso estamos marcados carregamos vida afora aquilo por toda a vida aquela humilhação recebida na escola aquela humilhação e aí aquilo pai a mãe muitas vezes vem e fala aquilo isso pra não dizer palavrões piores que pais falam pra filhos e muitas vezes dentro da mensagem dentro da igreja filhos sendo marcados aí depois que o teu filho e a tua filha crescer e eles der mais ouvido a voz sedutora do inimigo lá fora lembra que aqui dentro ele e você emprestou a tua pra ser uma metralhadora metralhando ele metralhando ela e a tua voz ele sabe que a tua voz tem um peso naquele coração que ela tem um impacto naquele coração mas aquela criança ela cresce olhando pra você ela cresce olhando pra nós e eu lembro que esses dias faz alguns meses eu achei entre os papéis ali em casa uma foto da minha mãe quando ela tinha sete anos de idade e era uma foto da formatura de segunda série dela ela estava sentadinha com os bracinhos assim sorridente tirando uma foto e ela era irmã Margarete igualzinha a Naila moreninha desse jeito aí quando eu olhei pra ela e eu conheço o que aconteceu na vida dela um pai alcoólatra uma família sem religião totalmente humilhada e pisada encontrou Jesus se casou viveu 19 anos ao lado do meu pai e o inimigo pegou ela e ela foi embora de casa e ficou com por quase 22 anos no pecado mas quando eu olhei pra aquela foto naquele momento ela não sabia o que ia acontecer com ela ela era uma inocente igual a tua filha e o teu filho e eu comecei a chorar e eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar não por ela porque hoje ela está salva de volta nos caminhos de Deus mas eu comecei a orar e a interceder pela minha filha porque irmãos porque a minha mãe com sete anos o diabo tinha planos pra ela o diabo tem planos pros teus filhos o diabo tem coisas que ele quer fazer com a tua família e você não sabe mas Deus sabe o que que você pode fazer a intercessão é tua a minha mãe não tinha alguém pra interceder por ela mas a minha filha tem alguém pra interceder por ela os teus filhos tem alguém pra interceder por eles a tua família tem alguém que pode se parar diante da cruz e invocar o sangue de Deus pode romper os planos do diabo porque assim que cada um nasce já nasce marcado quem é o único que pode quebrar os planos do inimigo é Deus qual é o teu papel qual é a tua posição quem é o único que pode colocar as mãos na carne do teu filho e da tua filha na tua e tirar aquela boca com aquelas presas do satanás dali derramar sangue e aniquilar o efeito daquele veneno de complexo de traumas de coisas não existe limites pro poder do nosso Deus aí a criança cresce e o diabo começa a marcar ela e ela chega na segunda infância e a segunda infância onde todas as imagens e todos os sons influenciam de uma maneira terrível aí a ciência sabe o que que os médicos já estão propagando já faz tempo meninas de sete oito nove dez anos menstruando o que que está acontecendo com as meninas elas estão sendo expostas para aquelas cenas eróticas das novelas da Globo de filmes e de situação que o diabo marca através da imagem e aquilo o seu subconsciente começa a acelerar o seu amadurecimento feminino e ela é uma menininha que nem entrou na adolescência e de repente ela está menstruando e isso já é algo que a ciência já identificou e já é algo comum acontecer isso por quê? porque ela foi exposta para aquilo antigamente a adolescência começava mais tarde o Moneri falou aqui né você não é mais inocente e deu uma enxada a mensagem preza que os jovens se casem virgens e muitos talvez se casem virgens fisicamente mas e a mente foi violada em que idade? 10? 9? 11? aí o profeta ele vem e ele compara a música mundana o rock ao crack talvez você fale assim irmão Neville no tempo do irmão Brana não existia o crack quantas pedras de crack você precisa fumar para viciar uma o irmão Brana compara a música mundana o rock ao crack porque ele diz que a criança que não estiver selada com o Espírito Santo se ela ouvir uma vez aquele espírito apanha ela aí você pensa assim mas aquilo vai influenciar em que irmão quando o pastor lidera aquele hino antigo eu o amo aquele filho ainda não selado e mordido hoje não tocou nenhum hino que eu gosto não se não for aquilo que já está marcado lá dentro aquela batida aquele estilo aquela pancada ele não nem canta parece uma pequena coisa mas eu já fui jovem irmãos e eu sei o que isso como isso influencia e a adoração atrai a Deus e quando você não adora você vive uma vida distante uma vida fria aí aquela pessoa ela vai crescendo aquela menina aquele menino e eles são marcados por imagens o que que é mais perigoso hoje em dia a internet ou a televisão o que que contém mais imundice a internet ou a televisão literatura filmes pornografia aquilo vai marcando o que que é isso é o diabo continuando a investida dele mordendo você mordendo ela mordendo ele e muitas vezes a mordida vem através de uma separação familiar outras vezes vem através de uma tragédia às vezes você perde um ente querido um filho ou alguém muito próximo e o diabo aproveita aquele sentimento de perda que é legítimo para colocar um jugo em cima de você eu conheço pessoas que perderam seus filhos e nunca mais levantaram a cabeça nunca mais deram um sorriso o que que é isso é o diabo usando e abusando o direito dele morder o espírito da pessoa o corpo da pessoa o irmão Bran ele conta da história de uma menina uma moça que chegou diante dele e essa moça ela estava ela tinha um problema de síndrome do pânico condição nervosa diz o profeta e quando ele chegou para orar por ela ele olhou para ela e os olhos de um profeta eles não tem o limite que o meu e o teu tem eu consigo ver o meu presente e tentar prever amanhã e alguns dias depois mas os olhos de um profeta eles enxergam pelos olhos de Deus e Deus ele não enxerga o passado o presente o futuro como coisas diferentes Deus enxerga para ele tudo é a mesma coisa ele não tem limites em olhar para o passado em olhar para o futuro e olhar para o presente e diferenciar todos eles e o irmão Bran olhou para aquela vida daquela moça preste atenção aí sabe o que ele disse ele falou assim irmã eu vejo que quando você tinha ao redor dos seus sete para oito anos de idade você foi mordida por um cachorro e aquela mordida daquele cachorro ela causou em você um trauma e isso chegou até a condição de hoje ela tinha síndrome do pânico condição nervosa é isso verdade aí a irmã falou assim é irmão Bran ele falou assim você aceita que eu ore por ti sim irmão Bran aonde estava a mordida lá no passado muitas coisas em nós às vezes não se escondem aqui no presente se escondem lá no passado está escondida no tempo aí o profeta colocou a mão na cabeça dela e disse assim Senhor Deus pelo poder do Espírito Santo eu volto ao passado dessa moça e repreendo a mordida daquele cachorro no seu passado para que ela seja curada hoje e instantaneamente a irmã parou de tremer e voltou à condição normal aonde estava a mordida no passado ela foi curada quando ali naquele momento aonde que o poder de Deus foi arrancar a marca do diabo lá no passado da vida dela e eu lembro de um testemunho de um outro pastor da África ele disse que ele estava pregando ali na Suíça e chegou um evangelista para ele e esse evangelista chegou e falou assim irmão poderia orar pela minha esposa a minha esposa ela ela é órfã e ela viveu sempre em orfanatos e quando ela estava no orfanato ela era já uma jovenzinha ela foi estuprada por cinco rapazes e ela foi enviada para outro orfanato olha o peso da mordida do diabo e ali naquele outro orfanato passaram-se poucos anos e ela foi estuprada por mais quatro rapazes ela aceitou a Jesus quando foi mais velha ela estava na igreja eu olhei ela eu amei ela eu conheci a história dela e eu decidi me casar com ela e nós somos casados há cinco anos mas até hoje nós não temos uma vida como marido e mulher porque todas as vezes que eu me aproximo dela aquilo tudo volta e ela foge aonde ela estava marcada você acha que no nosso meio nós não temos meninas pessoas que quando eram jovens não foram abusados pelos pais pelo pai pelo tio olha a marca que isso causa na vida de uma criança vai olhar para aquele que era para ser o seu super herói como o que o maior vilão que é possível existir acha que isso não causa uma marca aí o pastor falou assim pode trazer ela enquanto ele estava esperando ela chegar o espírito santo chegou e falou para ele assim não tenha pena dela ele assustou ela ela chegou e ela começou a contar a história da vida dela para ele aí ele entendeu porque que o espírito santo falou aquilo porque a história dela era tão triste mas tão triste que era de você derreter chorando junto com ela e cada vez que aquela emoção tentava pegar ele ele lembrava não tem a pena dela não tem a pena dela porque não ter pena dela quando ela terminou a história ele olhou para ela e ele começou a repreender ela fala assim irmã realmente você passou por tudo isso você foi marcada você sofreu isso mas olha você hoje Jesus te resgatou Jesus te tirou de lá e mais do que isso ele te deu um marido que te ama e o irmão ali fora esperando porque que você age e deixa o diabo agir dessa maneira para minar o teu casamento e naquele momento aquele espírito porque é um demônio irmãos que fazia com que aquela irmã estivesse com aquele trauma e aquele complexo aquele espírito estava acostumado a fazer ela contar a história dela e o pastor que fosse orar derretia chorando minava as forças dele aí o pastor virava para ela e colocava as mãos e falava assim senhor tenha misericórdia da tua serva existem momentos que nós temos que pedir misericórdia mas existem momentos que nós não temos que pedir licença pro diabo tem que partir pra cima dele porque somos mais do que vencedores e aquele espírito ficou como se tivesse sido jogado areia no olho dele a irmã ficou meio perdida por causa da repreensão aí o pastor saltou por cima da esquivania colocou a mão dela lembrou da oração do profeta pela outra moça falou assim senhor jesus em teu nome que o teu poder volte no passado dessa irmã e repreenda cada vez que ela foi estuprada para que hoje ela seja livre passaram-se alguns dias e aquela irmã e o marido foram para o mesmo hotel onde o pastor foi com a sua esposa e o pastor estava ali dando entrada no hotel e aquele evangelista com a sua esposa estavam no elevador aí quando o evangelista viu o pastor ali assinando segurou a porta do elevador deixou a sua esposa lá segurando e veio correndo para o pastor apertou a mão dele e falou assim obrigado pastor nós estamos em lua de mel o que aconteceu com aquilo o demônio foi arrancado da vida da quela pessoa mas tem outras situações também às vezes o homem ele não tem aquela sabedoria ou não recebeu aquela instrução e ele marca sua esposa de uma maneira horrível na noite de núpcias ou muitas vezes ele age para com a sua esposa de uma maneira brutal animal e aquilo que era para ser um prazer se torna por toda a vida dela um mártir algo horrível um fardo a ser carregado há muitas irmãs que passam por isso Deus ele não está limitado só ao presente ele pode ir no passado irmãos e arrancar qualquer coisa que o diabo tenha colocado o Deus ele vai lá ele tira aquela humilhação que você sofreu ele tira o efeito daquela daquele veneno ele tira o efeito daquilo às vezes tem pessoas que estão acostumadas a carregar em doenças a doença ela vem do diabo ela não vem de Deus aí a pessoa se acostuma a carregar aquilo outras não querem aquilo mas já veio já pediu oração para o pastor já pediu oração para esse para aquele talvez até já veio na fila da outra vez que o pobre esteve aqui e aquela doença ainda está ali eu vou dar um segredo para você você quer saber você já recebeu a palavra do dia a mensagem sabe o que você pode fazer para aquele demônio daquela doença que está ali começa a jejuar e começa a orar e ler a palavra e não perder um culto e beber e comer da palavra começa a encher você do Espírito Santo o Espírito Santo ele é luz o Espírito Santo ele é o próprio Deus faz aquele demônio ficar vizinho de Deus na tua vida para ver quanto tempo aquela doença vai resistir enche a tua vida com o Espírito Santo para ver quantas orações vai precisar para aquela doença sair nenhuma oração porque não existe comunhão das trevas com a luz está voltando é luz na tua vida coloca luz aí dentro e fala assim para aquele diabo da diabetes do câncer de qualquer problema olha aqui diabo a partir de hoje você vai ter que conviver aqui dentro com esse Espírito Santo até que vamos ver quanto tempo você aguenta quanto tempo que ele vai aguentar aonde é que está a decisão de virar o jogo está em você você vira o jogo você para de ser fantoche do diabo aquele trauma aquela complexo aquela coisa que fica que nem um jugo fazendo você ser aquele crente cabeça baixo o irmão vem aqui na frente para adorar às vezes talvez ele tem dificuldade por que porque você veio lá fora debaixo do ataque das mordidas do diabo na tua vida liberta-se disso irmãos liberta-se disso como me libertar Jesus ele já pagou o preço Jesus ele já pagou o preço e o Mombrano ele conta na mensagem o nascer do sol um pouquinho do que aconteceu com os escravos nos Estados Unidos Abraão Lincoln assinou a lei de que a partir de tal dia os escravos seriam livres e aqueles negros quando chegou na véspera terminou o seu dia de trabalho no dia seguinte eles eram homens livres pela lei naquela noite naquela entardecer eles não voltaram para a senzala eles não voltaram para a casa do Senhor eles foram largando o facão as inchadas eles foram pegando as suas trouxas eles foram pegando as suas famílias os seus filhos e eles foram em direção as montanhas e isso é um fato verídico porque porque é no topo da montanha que você vê o sol nascer primeiro e aonde que estava a liberdade deles a liberdade deles estava no raio do sol a liberdade deles estava no dia que viria e eles foram subindo foram velhos foram velhas foram jovens foram crianças e eles foram subindo aquela montanha e eles foram subindo e subindo e subindo e os mais jovens conseguiram escalar mais alto um dia eu e você também estivemos escravos mas lembra houve um sol que nasceu por você houve um sol que se levantou por você e um dia um pequeno camponês de Kentucky ele começou a escalar essa montanha e atrás dele vinha uma multidão de ex-escravos eu e você esperando o nascer do sol e ele foi subindo aquela montanha e subindo a montanha e quando ele chegou na montanha aquele escravo ele ficou olhando lá no topo em direção ao mar e ele cruzou a noite olhando em direção ao mar e de repente lá na pontinha do horizonte vem uma pequena luz uma luzinha pequenininha começou um pequeno raio sabe o que aquele escravo gritou para os outros ele virou para os outros montanha abaixo e gritou somos livres o sol nasceu o sol nasceu o que que esse pequeno camponês de cantar que fez ele escalou a montanha ele foi às alturas do relacionamento com Deus ele tomou a palavra de Deus e ele moveu a palavra sobre nós na montanha e essa palavra é o filho de Deus essa palavra é o próprio Cristo e ele gritou para nós na mensagem xalão e xalão significa paz bondade felicidade alegria saúde liberdade e ele gritou xalão noiva xalão noiva de Jesus o sol nasceu não você não tem que carregar nada do diabo na tua vida você não tem que carregar nenhuma marca do mundo na tua vida você não tem que carregar as marcas das pre Nag o diabo na tua vida você não tem que carregar o veneno do diabo na tua vida você é livre porque irmão eu sou livre, porque o sol nasceu, o teu sol nasceu, o meu sol nasceu, quem é o meu sol? Jesus é a minha terra natal Jesus é o meu sol da justiça e ele como um pai todo poderoso olha o que ele manda dizer para faraó olha o que ele manda dizer para o diabo em Êxodo 4 22 Deus dizendo a Moisés então dirás a faraó assim diz o Senhor Israel é meu filho meu primogênito faraó olhava para escravos o que que Deus fez? o nosso Deus não é aquele tipo de pai que faz o filho e corre da paternidade Deus ele corre atrás de você para colocar o nome dele na tua identidade eu sou pai desse aqui eu sou pai desse aqui o pai desse aqui sou eu e olha o que ele diz para o diabo e eu te tenho dito deixa ir o meu filho para que me sirva ele é livre ele é meu filho ele não é teu escravo mas tu recusaste deixá-lo ir eis que eu matarei o teu filho o teu primogênito o nosso Deus não é um velho numa cama deitado morrendo de câncer o nosso Deus ele é um eterno jovem ele é um homem de guerra ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha ele é imparável invencível o que eu preciso fazer creia que o teu sol da justiça se levantou apoia essa podridão essa coisa nojenta levanta isso daí diante do sol e deixa os raios do sol queimar isso daí deixa os raios do sol da justiça queimar essas marcas do diabo arranca isso daí pelo teu poder pela tua força não pelo poder de Deus pela força de Deus nele nós cremos nele nós dependemos nele nós somos tudo eu quero que você feche os seus olhos e inclina a sua cabeça eu gostaria que o irmão colocasse e tocasse aquele no sublime graça você mesmo dentro de você agora nesse momento volta até o mais remoto tempo da tua lembrança da tua memória e vai ajuntando todas as tralhas que o diabo veio deixando na tua vida vai ajuntando toda a imundícia todas as marcas todos os traumas todos os complexos todas as marcas que o diabo deixou na tua vida vai ajuntando e colocando num saco porque hoje você vai trazer os pés da cruz você vai trazer diante do sol da justiça e o sangue do Senhor Jesus Cristo o nosso sol da liberdade vai queimar isso na tua vida vai arrancar esses demônios da tua vida vai arrancar essas imundícias da tua vida e se você deseja receber oração eu gostaria de te convidar para vir aqui na frente mas venham e estejam de pé não se ajoelhem filhos de Deus em pé eu gostaria eu gostaria de convidar o pastor Neri e o irmão Alessandro para nos ajudar a orar pelas pessoas venham apenas aqueles que creem que a partir de hoje nunca mais esse diabo vai te atacar Senhor Deus em teu poder pelo teu nome eu peço que o teu Espírito faça uma varredura na vida dessa minha irmã Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo tire as tuas presas venenosas da vida dela desde o momento da sua concepção saia e que o Espírito de Deus o poder de Deus o sol da justiça brilhe sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre Senhor Deus aqui está uma filha tua em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço que o Espírito Santo faça uma varredura em sua vida e aonde quer que haja uma presa de Satanás veneno destilado destilado que o sol da liberdade queime isso tire isso da vida dela Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo eu tiro você da vida dessa minha irmã saia daqui em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre irmã podem voltando aos seus lugares conforme vão recebendo oração Senhor Deus aqui está tua filha em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço eu peço que o Espírito Santo faça uma varredura no seu passado e aonde quer que haja uma marca do inimigo que aquelas presas sejam arrancadas Satanás saia da vida da minha irmã saia do passado da minha irmã em nome do Senhor Jesus Cristo eu te expulso daqui e que o sol da justiça brilhe sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre Senhor Deus aqui está tua serva em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço que o teu poder invada a vida dela e faça uma varredura desde o seu passado que o Senhor mesmo possa arrancar onde quer que haja um demônio embutido alojado Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo saia da vida da minha irmã que ela seja livre de toda marca de toda humilhação em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da liberdade brilhe sobre ela em teu nome eu declaro ela livre Senhor Deus em teu nome eu peço que o Senhor faça uma varredura no passado da minha irmã e aonde quer que possa haver algum tipo de humilhação algum tipo de marca algum tipo de trauma ou complexo aonde quer que o diabo possa ter mordido Satanás tira as tuas presas da vida dela tira as tuas presas do passado dela e que o sol da justiça do Filho de Deus brilhe sobre ela em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor Deus aqui está tua filha o Senhor conhece a sua vida o Senhor sabe aonde o Satanás tem tentado marcá-la em nome do Senhor Jesus Cristo Satanás saia da vida dela esteja desalojado saia tire as tuas marcas as tuas presas e o teu veneno em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da liberdade brilhe sobre ela e que o poder de Deus te faça livre em nome de Jesus pode ir voltando aos seus lugares Senhor Deus aqui está tua filha o Senhor sabe aonde o diabo tem tentado marcá-la o Senhor sabe aonde as presas estão cravadas e nesse momento eu invoco o poder do Espírito Santo para que ele varra a vida da minha irmã Satanás aonde quer que você esteja na vida dela eu te conjuro saia daí tire as tuas presas da vida dela e em nome do Senhor Jesus Cristo o sol da justiça eu a declaro livre Senhor Deus aqui está minha irmã o Senhor conhece a sua vida nesse momento eu repreendo toda obra maligna todo espírito satânico todas marcas e complexos deixados em sua vida satanás em nome do Senhor Jesus Cristo saia da vida dela e ela seja feita livre em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está esse pequeno menino satanás tem planos para sua vida mas nesse momento nós invocamos o poder do Espírito Santo que o sangue de Cristo cubra e o cele e frustre os planos de satanás e que apenas o propósito divino de Deus se cumpra na vida dele que nenhuma marca do diabo fique sobre ele e que ele cresça livre sobre o sol da justiça em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está essa irmã e essa pequena menina eu peço nesse momento que o teu poder venha sobre eles e faça uma varredura em seu passado e a transforme completamente Senhor faça dela uma pessoa livre de traumas de complexos de doenças que o Senhor interceda e se coloque por sua família e os seus amados ó Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos para que o Senhor a faça livre uma filha tua te servindo com a cabeça erguida em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Senhor Deus aqui está a tua filha nesse momento nós pedimos que o poder do Espírito Santo faça uma varredura no passado dela e aonde quer que haja alguma marca ou veneno do diabo marcando humilhando sufocando ela Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo eu te conjuro saia da vida dela saia do passado dela ela é uma filha de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da justiça brilhe sobre ela eu te declaro livre minha irmã Senhor Deus aqui está o meu irmão o Senhor sabe aonde que Satanás pode ter tentado marcar em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço que o Senhor o teu poder volte em sua vida desde o seu momento a sua concepção e aonde quer que haja alguma mordida do diabo aonde haja alguma presa de Satanás Satanás saia da vida do meu irmão tira as suas presas nojentas daqui e que ele seja feito livre sobre o sol da justiça o Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre meu irmão Senhor Deus aqui está o meu irmão o Senhor conhece as suas necessidades o Senhor sabe contra o que ele tem estado lutando nesse momento eu peço que o poder do Espírito Santo arranque as presas do inimigo de sua vida que não reste nem marca nem cicatriz e nem veneno em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da justiça brilhe sobre ele em nome do Senhor livre meu irmão Senhor Deus aqui está o meu irmão eu peço que o Senhor olhe pela sua vida no seu passado aquilo que ele tem passado e enfrentado que o Senhor se coloque junto com ele nas suas dificuldades Satanás nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo eu te expulso da vida do meu irmão do seu passado de qualquer trauma de qualquer coisa eu te tiro daí Satanás pelo poder que há o nome do Senhor Jesus Cristo e que ele seja livre sobre o sol da liberdade o Senhor Jesus Cristo amém Senhor 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 Deus aqui aqui está o teu filho o Senhor conhece as suas necessidades que o poder do teu Espírito Santo invada o seu passado e arranque da vida dele toda e qualquer resquício de pecado de erro de marcas arranca da vida dele Satanás você está repreendido aonde quer que você esteja escondido saia daí e deixe o filho de Deus livre em nome do Senhor Jesus amém Senhor Senhor Deus aqui está o teu filho aqui está o teu filho Senhor eu peço que o senhor venha e o senhor varra o seu passado arranque dali aonde tiver as presas do inimigo as obras malignas qualquer peso que ele possa tentar colocar em sua vida Satanás eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tire as tuas mãos da vida do meu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre meu irmão Senhor Jesus aqui está o teu filho eu peço que o senhor venha na sua vida e que o senhor arranque as presas do inimigo aonde quer que elas estejam Satanás você está repreendido não adianta tentar se esconder você foi exposto diante do poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo saia da vida dele que ele possa levantar a cabeça e te servir Senhor e ser um filho teu selado com o Espírito Santo e que nunca mais o diabo venha tentar derrubá-lo na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da liberdade brilhe sobre você eu te declaro livre meu irmão Senhor Deus aqui está o meu irmão o Senhor disse que era para nós colocarmos as mãos uns sobre os outros e os enfermos seriam curados os demônios sairiam Satanás eu te expulso da vida dele aonde quer que você tenha cravado as tuas presas tira as tuas presas e o teu veneno e eu aplico sobre ele o sangue do calvário do cordeiro do calvário e esse sangue venha aniquilando todo efeito nocivo nas trevas e que o sol da justiça o filho de Deus brilhe sobre a vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está o meu irmão pai se ele veio a frente é porque ele crê e há algum lugar em sua vida que ele sente que o inimigo tem lhe atrapalhado Senhor Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo retira as tuas presas e o teu veneno de sobre a vida dele do passado dele aonde quer que você tenha tentado se infiltrar em nome do Senhor Jesus Cristo eu o declaro livre e que o sol da justiça brilhe sobre ele em nome do Senhor Jesus Senhor Deus aqui está o teu filho eu peço que o Senhor varra a vida dele desde o momento da sua concepção e aonde quer que o diabo possa ter tentado marcá-lo seja com palavras ou atitudes ou ações e coisas do inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo Satanás eu te arranco da vida do meu irmão você não tem direito sobre ele você não tem propriedade naquilo que é propriedade de Deus Senhor Jesus sela ele com teu Espírito Santo levanta a cabeça dele para que ele possa te servir como um filho teu liberto livre regozijante na sombra do calvário em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre meu irmão Senhor Deus aqui está o meu jovem irmão o Senhor conhece a sua vida o Senhor sabe aonde o diabo tem tentado atacá-lo mas nesse momento nós nos levantamos contra todas as hostes infernais pelo poder que há no teu sangue pelo poder que há no teu nome o teu poder é ilimitado e eu peço que o Senhor entre na vida do meu irmão aonde quer que possa haver algo escondido satanás tire as tuas presas daí tire o teu veneno daí e que o poder do Espírito Santo desça nesse coração insere esse coração para a vida eterna satanás em nome do Senhor Jesus Cristo não põe as mãos na vida do meu irmão eu frustro os teus planos e eu declaro sobre ele o propósito divino de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo seja livre meu irmão Senhor Deus aqui está tua irmã tua filha minha irmã nesse momento eu peço que o Senhor faça uma varredura em sua vida desde o seu passado e aonde quer que hajam presas aonde quer que hajam marcas que elas sejam arrancadas satanás saia da vida dela você está exposto e eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tire as tuas mãos da vida da minha irmã e que ela viva livre selada pelo poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor Deus aqui está a tua filha se ela veio é porque ela crê e nesse momento eu repreendo as ações do inimigo eu repreendo as atividades malignas contra a vida dela e qualquer que seja um problema seja de doença seja na família satanás eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo arranque as tuas presas da vida da minha irmã e que ela viva livre diante do sol da liberdade o filho de Deus o Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre em nome de Jesus meu irmão Senhor Deus aqui está minha irmã que o Senhor possa abençoá-la pai e que toda qualquer obra de satanás seja arrancada de sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro por ela amém Senhor pode ir voltando aos seus lugares Senhor Deus aqui está minha irmã ela veio crendo em ti eu peço que o Senhor entre no passado dela e aonde quer que o diabo possa ter tentado marcá-la que o Senhor arranque ele dali com suas presas com seus venenos com aquilo que ele tem tentado marcá-la Satanás você está repreendido da vida da minha irmã em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre minha irmã Senhor Deus aqui está essa jovenzinha Satanás com certeza não perdeu tempo em tentar marcá-la mas nesse momento eu me levanto como seu irmão em Cristo e eu tomo uma porção do sangue do Senhor Jesus Cristo e eu lanço sobre a vida dela para que todo efeito de mordida errada de imagens e coisas perniciosas sejam apagadas da sua mente e que ela possa ser completamente livre e que Satanás seja arrancado da vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo viva sob o sol da liberdade o Senhor Jesus em nome de Jesus eu te declaro livre meu irmão Satanás saia da vida da minha irmã você está repreendido e que o Espírito Santo de Deus invada a vida dela desde o seu passado e venha arrancando aonde quer que haja demônios e marcas alojados em nome do Senhor Jesus Cristo que o sangue de Deus possa correr em suas veias espirituais e que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo sere ela com teu Espírito Santo e faça dela livre em nome de Jesus Cristo Senhor Deus aqui está tua filha nós pedimos que o poder do teu Espírito Santo venha desde o seu passado arrancando onde quer que haja alguma marca alguma mordida alguma picada daquela serpente arrancando esses venenos arrancando essas peçonhas e que o sangue do Senhor Jesus Cristo o Deus Todo Poderoso possa invadir a sua vida o Espírito Santo a vida eterna seja aplicada sobre ela nesse momento Satanás aonde quer que você esteja eu te ordeno pelo poder que é no nome do Senhor Jesus saia da vida dela saia com teu veneno saia com as presas saia de onde quer que você esteja e em nome do Senhor Jesus Cristo que o sol da justiça queime todo tipo de imundície e eu te declaro irmã livre em nome de Jesus Senhor Deus aqui está tua filha em teu poder pelo teu nome eu peço que o teu espírito venha desde o passado dela arrancando aonde quer que hajam mordidas marcas traumas complexos doenças nela em sua família Senhor Deus transforme a vida dela em uma fortaleza aonde o inimigo não tenha nenhuma chance e eu peço que o Senhor a fortaleça em sua vida espiritual ela precisa de ti em seu coração desesperadamente e nesse momento eu peço que o Senhor frustre os planos do diabo na vida dela e que o poder do Espírito Santo cele ela para a vida eterna para o arrebatamento em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre minha irmã Senhor Deus aqui está minha irmã ela precisa de ti que o Senhor possa vir desde o seu passado livre a de todo e qualquer mar que sintoma do inimigo em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor possa abençoá-la receba tua liberdade minha irmã em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está minha irmã que o Senhor possa vir e libertá-la de todo e qualquer jugo e fardo que o inimigo possa ter tentado lançar em sua vida Satanás eu te repreendo saia daí você não tem poder contra o Filho de Deus você não tem poder contra o nome do Senhor Jesus Cristo liberte-a de onde quer que você tenha tentado aprisioná-la e que o sol da liberdade o Filho de Deus brilhe sobre ela em nome de Jesus eu te declaro livre minha irmã Senhor Deus aqui está minha irmã e eu peço que o Senhor venha desde o seu passado limpe-o completamente Senhor não deixe nem cicatriz nem sinal nem murtida nem veneno pai que o teu sangue a purifique completamente Satanás você tem tentado sufocar a vida da minha irmã espiritualmente também mas ela é uma filha de Deus e propriedade do Deus vivo e nesse momento eu repreendo as tuas malignas obras da vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo saia daqui e que o Espírito Santo cele ela completamente para a vida eterna em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está minha irmã o Senhor conhece aonde o diabo tem tentado tomá-la aonde ele tem tentado derrubá-la Satanás ela veio crendo no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo então nós tomamos um punhado desse sangue e lançamos sobre a sua vida por fé em nome do Senhor Jesus Cristo saia da vida dela tire as tuas presas e o teu veneno e que o sol da liberdade o Filho de Deus brilhe sobre ela em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre minha irmã Senhor Deus aqui está minha querida irmã eu peço que o Senhor invada a vida dela com teu poder e que o Senhor a liberte de toda e qualquer obra maligna Satanás você não tem autoridade contra um filho de Deus você não tem poder contra o sangue de Cristo e nesse momento nós aplicamos o sangue do calvário sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo irmã receba a tua libertação receba a tua liberdade Satanás nunca mais coloque as tuas mãos nela em nome do Senhor Jesus Cristo seja livre irmã Senhor Deus aqui está minha irmã o Senhor conhece suas necessidades mas nesse momento nós pedimos que o poder do Espírito Santo venha desde o seu passado varrendo e arrancando aonde quer que haja aquelas presas peçonhentas do inimigo Satanás saia da vida da minha irmã saia do seu passado tire todas as tuas marcas e o teu veneno em nome do Senhor Jesus Cristo eu a declaro livre Senhor Deus aqui está tua filha eu peço que o Senhor abençoe e que o Senhor repreenda toda e qualquer obra maligna em sua vida Satanás tire as tuas todo e qualquer demônio que possa ter tentado estar tentando sufocar destruir a sua vida espiritual Satanás saia você não tem poder você está exposto diante da presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço Senhor que o Senhor a liberte completamente receba minha irmã Senhor Deus eu peço que o Senhor abençoe a minha irmã e que o Senhor arranque da vida dela toda e qualquer marca e que o Senhor mesmo brilhe a tua luz e coloque sobre ela e acelhe com teu sangue o teu espírito e tire dela todo e qualquer tipo de trauma e de complexo e que os teus anjos arranquem daqui nesse momento toda e qualquer marca que Satanás possa estar infringindo contra sua vida e sua família em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos amém Senhor Deus aqui está a tua filha ela veio adiante porque ela é crente e nesse momento nós tomamos o teu sangue pela fé e aplicamos sobre a vida dela pai Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo aonde quer que você esteja escondido na vida dela tentando atrapalhar o caminhar dessa filha de Deus eu te repreendo saia em nome do Senhor Jesus Cristo e que ela seja feita livre Senhor Deus aqui está essa jovem o Senhor conhece a sua vida o Senhor sabe o que ela precisa frustre os planos do inimigo em sua vida e que o poder do Espírito Santo acelhe que Satanás não esteja autorizado e que ele não a marque com o mundo nem com pecado e em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Deus aqui está minha irmã nesse momento como seu irmão em Cristo eu me levanto contra toda obra maligna que tenha tentado atacar em sua vida Satanás você está repreendido saia da vida da minha irmã libere o seu passado que ela seja e viva livre para o Senhor Jesus Cristo e que o sangue do Senhor Jesus Cristo corra nas suas veias espirituais e que o sol da liberdade alumine e que o Espírito Santo cele o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus eu declaro a tua bênção sobre a vida desses meninos que eles sejam completamente selados por ti e que o diabo não consiga marcá-los mas que eles estejam completamente Senhor em tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor Deus aqui está essa menininha assim como a minha menina pequena eu sei que o diabo ele tem planos contra a vida dela mas nesse momento nós levantamos a bandeira do calvário nós levantamos a palavra ensanguentada Senhor Senhor Jesus Cristo sela a vida dela coloque o teu Espírito Santo nesse coração pequeno para que ele nunca seja atingido pelo inimigo Satanás você não tem poder sobre essa vida mantenha-se afastado dela em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro que qualquer que seja o problema na vida dela ou na saúde dela receba a tua cura a libertação a tua felicidade em Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Deus aqui está minha irmã pai o Senhor conhece a sua vida o Senhor conhece o seu passado o Senhor sabe aonde Satanás tem tentado mantê-la presa e mordida Senhor mas nesse momento nós nos levantamos pelo poder do Espírito Santo e que o teu poder venha desde o passado arrancando essas presas arrancando isso Senhor que Satanás tem tentado colocar em sua vida Satanás saia da vida dela tire os teus traumas os teus complexos o teu complexo de inferioridade da vida dela e que ela seja completamente livre pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo que o sol da liberdade brilhe sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre meu irmão Senhor Deus aqui está o meu irmão ele veio aqui porque ele crê e porque ele tem uma necessidade vá de encontro a sua necessidade arranque Satanás aonde quer que ele esteja talvez seja um trauma talvez seja algo que marcou seu passado mas nós nesse momento dizemos para ti Satanás saia do passado dele saia da vida dele liberte ele completamente e que não reste mais nada a não ser a vida do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo eu te declaro livre meu irmão Senhor Deus aqui está essa pequena menina no colo desse irmão nesse momento eu invoco o poder do teu Espírito Santo que o teu poder cele ela e frustre os planos do diabo e que apenas o teu propósito se cumpra na vida dela e que o Senhor venha varrendo a vida do meu irmão aonde quer que haja algum resquício de alguma marca do inimigo que o Senhor arranque em nome do Senhor Jesus Cristo e que ele seja completamente livre em nome do Senhor Jesus Senhor Deus aqui está a tua filha as tuas duas filhas Senhor elas vieram aqui porque elas creem de alguma maneira o inimigo tem tentado marcar as suas vidas mas elas vieram recorrendo ao socorro sempre presente que há em ti Satanás aonde quer que você esteja eu te ordeno saia da vida das minhas irmãs e que elas sejam feitas completamente livres apague todo e qualquer resquício daquelas plantas venenosas daqueles líquidos peçonhentos que o inimigo tenta colocar na vida dos jovens e que elas sejam feitas completamente livres e seladas pelo Espírito de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Jesus aqui está tua filha ela se rende a ti por favor pai venha de encontro a ela venha desde o seu passado tire de todo e qualquer problema que ela tenha tido Satanás eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo saia da vida dela com as tuas presas nojentas e o teu veneno peçonhento em nome do Senhor Jesus Cristo eu declaro ela livre sobre o sol da liberdade o Senhor Jesus Cristo seja livre meu irmão Senhor 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 Deus aqui está tua filha pai o Senhor conhece a sua vida o Senhor conhece aonde o diabo pode ter tentado marcá-la Satanás eu te digo saia da vida dela saia do seu passado saia com as suas marcas com seus traumas com seus problemas que tentas colocar os filhos de Deus você está exposto e repreendido pelo poder do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo eu aplico sobre a vida das minhas irmãs o sangue do Senhor Jesus Cristo e que o sol da liberdade brilhe sobre elas em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor Senhor Deus aqui está a tua filha em nome do Senhor Jesus Cristo nós nos levantamos contra as obras do inimigo na vida dela que o Senhor possa vir curá-la completamente que nenhuma marca nenhuma presa do inimigo permaneça nós colocamos sobre a vida dela o sangue do Senhor Jesus Cristo e nós repreendemos todo e qualquer plano do inimigo contra essa vida dessa menina que ela seja selada pelo Espírito Santo e apenas o teu propósito divino prevaleça em nome do Senhor Jesus Cristo você está livre meu irmão Senhor Deus eu peço que o Senhor tome a vida do meu irmão e que o Senhor acele completamente arranque qualquer marca do inimigo de sua vida e que o sangue do Senhor Jesus Cristo possa cobri-lo completamente percorrer as suas veias espirituais Satanás saia de onde quer que você esteja alojado e que ele seja declarado em nome do Senhor Jesus Cristo e completamente livre para te servir Senhor em nome de Jesus nós oramos amém Senhor